Botou para o Fernando Bob agora. Agora um bom um-dois ali, ó. O Rodney para o Biro, o Biro para o Rodney, cruzamento para a área. Pro gol! Rony! Gol da Ponte Preta! O trabalho de Rodney e o Biro, o Biro muito bom. O cruzamento dele também. Agora a cochilada da defesa do São Paulo foi digna de registro. Meio Rogério foi, o Paulo Miranda não estava, o Auro chegou. E no meio dos dois, mais esperto, tocando de cabeça, Rony! Pro fundo do gol! Rony camisa 11, ele faz o gol. Alguns jogadores do São Paulo, ainda que timidamente. Ao contrário do Guto Ferreira, técnico da Ponte, que comemora muito. Bateu o escanteio, o Thiago. Conseguiu tirar o Rodrigo Biro. Voltou no Thiago, cruzamento feito. A chance do gol! Gol! O Paulo Miranda! Gol do São Paulo! O primeiro cruzamento não saiu direito. O segundo, no entanto, foi um passe para o Paulo Miranda. Que é o melhor estilo de atacante clássico, goleador. Jogador que sabe tudo na área ofensiva. Pegou de pé esquerdo, de voleio, para o fundo do gol. Paulo Miranda, camisa 13. O São Paulo empata o jogo. Não tinha dado trabalho para o João Carlos até agora. Uma falta que o goleiro tirou. Um escanteio mal batido. Uma segunda chance do Thiago no cruzamento. E o Paulo Miranda empata o jogo. Faz o primeiro dele no campeonato. 38 minutos. Boa bola lá na esquerda. Evandro chegou, fez o cruzamento. Na chance do gol! GOOOOOOOL! Alan Kardec! Gol do São Paulo! A arrancada foi boa do Thiago. Passe para o Evandro. Agora o Evandro caprichou no cruzamento. Ela passou pelo goleiro. E o Alan Kardec ficou na cara do gol. Para tocar e fazer o gol da virada. De peito para o fundo do gol. Alan Kardec, camisa 14. Fase não anda boa. Não tem jogado lá muito bem. Mas aproveita para virar o jogo. Virar o jogo. Já é um grande negócio. É o terceiro gol do Alan Kardec no ano. No campeonato.